Música E aí pessoal no vídeo do tutorial dos melhores chutes da série Cobra Kaios Eu foquei principalmente no movimento que o Robb faz na série Que tinha um inscrito que pediu um tutorial só pra esse movimento E o vídeo vai ser hoje, tá? Recomendo pra quem quiser pegar a cara um desses movimentos Procure aqui no canal, tem tutorial pra cada um deles O do Robb vai ficar mais explicado porque o vídeo é focado nesse movimento Mas os chutes como 720, Jackknife, Armada Pulada Tem tutorial pra cada um deles aqui no canal Vou passar meio que uma dica, tá? Superficial aí pra vocês Recomendo pra galera que tá aguardando tutorial do Hype Hooking Eu gravei um tutorial antigo aí, mas ficou um pouco perdido Eu vou gravar um vídeo só pra esse movimento, tá? Folha seca, parafusada, todos esses movimentos que eu disse que ia gravar Tão pra chegar aí, beleza? O Instagram da gente tá na descrição, chega lá pra conversar, fique à vontade Vamos começar aí, recomendo logo de início pra chute, espacate, claro né? Pra facilitar aí a abertura de vocês nos movimentos 540 e 360 são os movimentos do início pra qualquer um desses vídeos, tá? Recomendo que você comece pelo 360, é claro E depois pegue o 540 e vai ficar fácil pra você tirar todos os movimentos dessa lista A base inicial é aquela que eu mostrei no tutorial E se passo a passo, você pode fazer mais pro lado Ou avançando, tá? Avança uma perna, levantou a outra E você lança ali um martelo ou uma melô de frente Tudo começa por esses movimentos Assiste no tutorial do 360 aqui no canal Procura aqui, foi um dos últimos vídeos aí É um dos últimos não, né? Já faz algumas semanas Que vai te ajudar a tirar quase todos os movimentos do vídeo de hoje O próximo movimento aí vai ser o B-Twist Fica bem fácil porque você atira Armada pulada não, martelo cruzado Tá? O Hyperhook vai ser a evolução Que você vai precisar ali no caso do gancho, beleza? No caso eu tô falando do B-Twist chutado, tá? Se você não tiver o 360 e não quiser fazer ele chutado Não tem nada a ver, tá? São movimentos diferentes Você pode estar tirando swing 900, enfim Tudo da base do 360 Por isso começa por esse movimento Aí você pode até avançar pro 540, né? Que vai ser só um detalhe ali Da queda que você vai ter com a perna que tá chutando Se você já pegou esses movimentos Você já pode até avançar pro 720 Ou pro Jackknife, tá? Acrescentou o gancho no final do parafuso 720 ou Jackknife Dependendo da forma que você vai estar chutando o primeiro movimento Até o tutorial eu explico cada passo sobre esse movimento Mas o início pra tudo é pelo 360 Treinou esse movimento? Um dos que fica bem mais simples pra vocês tirarem também Eu acho que não precisa de nenhuma base do martelo cruzado Seria a voadora, tá? Só precisa do sidekick E fica fácil pra você treinar em casa também Vamos pro movimento que estavam perguntando Eu achei que era o mais fácil da lista Mas tem gente que tá com dificuldade Que seria o movimento que o Rob faz A gente tira a base dele a partir do malandrinho, tá? Esse aí não ficou tão legal como no primeiro vídeo No primeiro vídeo eu puxava a perna bem pra próximo do corpo E depois esticava A base vem do malandrinho Ou beija-flow como alguns chamam Você pode estar treinando ele encolhido, tá? Faz, puxa a perna E depois volta ao normal Sem chutar Não precisa chutar tão forte também Vai fazer na mesma velocidade de um malandrinho A gente chama de beija-flow por aqui Você pode estar treinando também com uma barra Ou na parede, uma cadeira Ou segura a mão de algum amigo Faça esse exercício aí se você estiver com medo, tá? É o melhor exercício pra pegar o beija-flow Colocou a mão no chão A outra vai na barra Você só levanta a perna rapidinho E depois volta, tá? Não precisa ficar demorando tanto não O movimento não é difícil Agora existe que você treine, né? Pra você ir pegando ali o equilíbrio e perdendo medo É mais questão do medo, tá? E também é questão da brutalidade Não precisa jogar tão forte não, tá? Coloca a mão, joga de leve a perna E aos poucos você vai pegando o jeito Já pegou o malandrinho Você pode estar encolhendo a perna E jogando pro lado contrário, tá? É só essa a diferença O movimento vai vir pro lado contrário Enquanto o malandrinho vai pro lado da cabeça Beleza? Não tem muito segredo Treina esse exercício na parede Com a ajuda de uma barra Vai ficar fácil Falando aí sobre capoeira Temos o martelo de chão, tá? A base vai ser do martelo, é claro Se você tiver um bom martelo e um gancho Vai ficar fácil pra tirar Todos esses movimentos da lista de hoje Voltando aí agora sobre chutes básicos, né? Armada pulada vai ser o basicão de hoje Tem um tutorial aqui no canal Explicando passo a passo, né? O exercício pra vocês tirarem Que seria mais ou menos vindo desse pulo aí Não tem problema você fazer ele muito pro lado no início E armada pulada É aberta, né? Você vai estar atirando da tesoura no ar E do espacate Por isso que eu falo Treina o espacate Porque se você tiver flexibilidade Fica fácil pra tirar qualquer chute Galera, o próximo tutorial aí vai ser o chute do boika Eu decidi regravar, né? Com uma nova ideia aí pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Procurem o tutorial de cada um desses movimentos aqui no canal Eu passei uma base razoável aqui pra vocês E o vídeo foi mais focado no movimento que o Rob faz na série Forte abraço pra vocês Segue aí no Instagram E valeu Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto